Polícia, obrigado por nos receber em cima da hora, tenente. Qualquer coisa por você, meu amigo, no que eu posso ajudar. Então, é exatamente isso, é tenente... Wagner. Wagner. Não, não é Wagner, Wagner. É W-A-G-N-E-R, Wagner. Que seja. Tudo bem, agora deixa eu ver se eu entendi. Há 12 anos, a sua esposa te expulsou e você e o seu filho idiota foram morar com seu irmão. Não, não, ele não era idiota no começo, ele ficou idiota depois. O que foi que houve? É, coisas da vida, né? Tudo bem, então seu irmão deixou você ficar lá 8 anos e meio sem pagar aluguel, mesmo dizendo que não gostava de você. É, não é o único a apontar a falta de lógica. E aí esse seu irmão supostamente morreu em Paris em circunstâncias misteriosas. Ah, não foi tão misterioso. Ele usava muitas drogas e acabou chateando todo mundo. Aí então você tentou se afogar, mas mudou de ideia porque a água estava muito fria. E aí você entrou na casa dele e propôs uma compra. É, parecia uma boa ideia na época. Então você deixou ele e o filho dele ficarem por mais 4 anos. Isso. Sem pagar. Quando você fala assim, parece ridículo. E daí a filha lésbica do seu irmão, que ninguém conhecia, aparece e você deixa ela mudar pra lá. Difícil entender, né? E depois disso vocês dois se casaram. Isso. Mas não são gays. Bom, eu não. E aí vocês adotaram um garoto negro. Ah, mas pra euro asiático. Olha só que grossinha. E vocês dois se divorciaram, mas vivem juntos. Se eu sair, a coisa toda desaba. Sim, é claro. E a mulher que perseguia o seu irmão e depois casou com ele, de repente aparece e diz que ele não está morto, afinal. Que ela vinha mantendo ele num poço de um calabouço em São Fernando Valley. Sherman Oaks. Mas na parte boa, sul do boulevard. E então ele escapou e te mandou charutos e whisky. E não esquece da faca de caça, viu? Ah, e o SMS é ameaçador. Ele disse, eu vou pra casa e você vai pagar. Eu tô confuso. Por que você disse que ele não paga nada? Olha só, nós estamos precisando que você encontre ele. O cara está com sérios problemas de raiva, entende? Ele tá em tratamento de choque? Tentou, mas não funcionou. Tá legal. Bom, eu já tenho a descrição agora. Se a gente achar ele, eu aviso vocês. Obrigado. Muito obrigado, hein? Não tem de que. Será que eu posso dar um conselho pra vocês? Acho que seria melhor isso tudo aí acabar. Como assim? Esse arranjo todo de vocês. As crianças, as mulheres, a casa de praia. Sabe, isso tudo foi longe pra caramba. É, muita gente tá falando isso. É, quem odeia, eu odeio.